O Acórdão do Tribunal Constitucional No que respeita ao despedimento por inadaptação, a reposição do critério de exigência de não existir qualquer outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação do trabalhador, repondo assim a proibição do despedimento sem justa causa. Quanto ao direito de contratação coletiva, o Tribunal Constitucional veio declarar em Constitucionais as normas que previam a revogação de conteúdos das convenções, livremente negociados e acordados pelas partes, repondo, nomeadamente, a majoração dos períodos de férias e os descansos compensatórios desde que previstos em contratação coletiva. Para a CGTP, esta decisão implica que os trabalhadores cujos contratos coletivos de trabalho regulem estas matérias, têm direito a usar mais de 3 dias de férias no ano em curso, bem como a serem ressarcidos dos valores correspondentes aos descansos compensatórios não usados desde a entrada em vigor da lei, ou seja, desde agosto de 2012. Por outro lado, no que se refere aos trabalhadores despedidos, ao abrigo das normas declaradas inconstitucionais, a CGTP exige a sua imediata readmissão e também o pagamento das remunerações que eles, entretanto, perderam. O governo PSD-CDS, num curto espaço de tempo, tornou-se num recordista de violações da Constituição da República Portuguesa. É claramente um governo fora da lei que não pode continuar à frente dos destinos do país. Também, o Sr. Presidente da República, ao promulgar normas inconstitucionais, apesar dos alertas apresentados formalmente pela CGTP intersindical nacional, é corresponsável pelos prejuízos que daqui resultaram para os trabalhadores e, por mais, com atentado à Constituição da República Portuguesa, de que deveria ser o principal garante. A decisão, hoje conhecida, corresponsabiliza ainda as confederações patronais e a UGT, por um compromisso que a CGTP intersindical nacional recusou, invocando, entre outras razões, as inconstitucionalidades que continha. A CGTP saluda a luta desenvolvida pelos trabalhadores e trabalhadoras portuguesas, nomeadamente, ao longo destes dois últimos anos, e que é um fator determinante para a derrota das medidas que o governo quer impor ao país e aos trabalhadores. A continuação da luta contra o roubo dos filiados, designadamente o 5 de Outubro, é indispensável para a reposição deste direito, que é nosso. A CGTP exorta, por último, os trabalhadores e as trabalhadoras, todos aqueles que vivem e trabalham em Portugal, os desempregados, os jovens e também os pensionistas e reformados, a participarem massivamente nas marchas que irão ter lugar no próximo dia 19 de Outubro, em Lisboa, no Porto e nas regiões autónomas, e cujos objetivos, contornos e indicação dos locais e desfiles, serão anunciados pela Comissão Executiva da CGTP na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. Legenda Adriana Zanotto